ether os meus eordeais Vou abrir, eu vou abrir Eu vou abrir Esse é o momento da verdade Com o André Pili Imagina, não é? Imagina, é tipo um cano Você é louco, cachoeira Cachoeira, ó Já começa, já começa aqui mesmo Então vem, então vem comigo Como é que a Gabi tá abrindo? Olha essa beleza da natureza Calma, por onde eu abro? Por onde? Socorro Olha que esperto Ah, mano, sinto muito, velho Vai ser na raça mesmo Olha esta Belezura da natureza Senhoras e senhores Eu nunca achei que isso aqui ia chegar antes da minha viagem Mas eu vou filmar a parte da review dele lá O que vai ser top No momento eu estou no meio do Canadá Quando esse vídeo sair Super chique Você pode ver que a embalagem É muito top, certo? Embalagem top Topzera A gente vai abrir na fricção Aqui, ó Ó, só na fricção Abriu Ele cedeu aos meus encantos Olha só o cheiro, cara O cheiro disso aqui É igual crack Crack Brincadeira, viu, gente? Não usem crack Que aí é a dica do André Olha esta belezura Da natureza Olha, olha, olha como abre Olha como abre natural Deixa acontecer Naturalmente Não força Não precisa forçar nada Olha, olha Olha, ele já vem Ele quer Ele quer o seu dono Oh, oh, oh Oh, 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 oh O Titanic O bagulho, velho Olha o tamanho da criança Nossa, mamãe 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 Me ajuda Me ajuda Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uma cápsula, galera Olha a cápsula Espacial Veja bem Observe a qualidade Observe a malemolência A volumptuosidade Olha só Tem uns bagulho verde Aqui que eu não sei nem o que que é Ah, agora eu sei Nossa, eu quase morri agora, velho Eu quase morri Meu Deus Meu Deus Meu Deus É uma tabla É uma tabla O que tem dentro O que tem dentro O que tem dentro Vem, vem comigo Nossa senhora Calma, aqui não tem nada É pegadinha Pegadinha Não tem nada Puta, eu abri do lado errado Eu sou um Ai meu Deus Eu sou inergúmeno Pera aí Onde eu abro esse negócio Já quebrei a embalagem Já quebrei Achei o bonitão Olha, isso aqui é feltro Dá pra jogar bilhar em cima Muito bom mesmo Ó, tá escrito o Apple Watch Sport aqui É nóis Em pelinho E agora, né Manual de instrução Bem mais da hora Cadê? Olha só onde vem o manual de instrução Carregador Já caiu um pino aqui Olha que emoção Carregador Olha que emoção Um cabo Olha, isso aqui é um cabo Olha E tem um imã magnético Aqui que carrega Na parte traseira Do Apple Watch E aqui galera Tem nada mais Nada a menos Do que o que O que todos querem ver Que é um manual de instruções Não é mesmo? É sensacional Manual de instruções É isso que eu vou carregar Pra todo canto E ele vem aqui com Uma Coisinha extra aqui Uma coisa abs extra Uma coisa abs Esse é o termo técnico aqui Coisa abs Não é mesmo? Show, show O que eu posso falar? Show Nada mais não dá menos Do que show Meu Deus Que espetáculo da natureza Então vem Agora pro que menos importa, né? Então vem Vem pra cá Vem pra cá Olha Esta Belezura Da natureza Hum Mais um somzinho Do capitalismo aqui então Você quer mais um somzinho Do capitalismo? Você vai ter Então vem Hum Hum Sutil Porém Presente Coisa mais linda Mais cheia de graça Vou tirar o meu Para colocar o Apple Watch Não é verdade? Se bem que tem um pessoal É Eu acho também Que dá pra usar isso aqui No tornozelo, hein? Vamos colocar aqui Saiba que é bem difícil Colocar isso aqui Com uma câmera na sua frente Tá? Então fica a dica aí Pra você não usar Uma câmera na sua frente Quando você estiver usando Seu Apple Watch Porque não vai ficar legal Entendeu? Ele tá no lugar certo dele Caiu Ele tá no lugar certo Eu encomendei isso aqui Meia noite Madrugada Chegou hoje Hoje é dia 12 de maio Pra vocês terem uma noção Então vamos ligar ele Vamos acordar o bichinho Olha só Cariciando ele aqui Ó Faz carinho nele Faz Olha só Olha só A reflexão Do vrido É isso aí galera Esse é o unboxing Do Apple Watch Pra vocês Vai ter review Épica Como sempre Mas Claro que eu preciso Conhecer bastante O produto antes Então É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Obrigado por dar um like Obrigado por comentar Eu sou o André Pilli Tudo muito bacana Muito legal Tchau Adeus Verdade né mano Parece a varinha do Harry Potter Verdade